Olá, sou a professora Lucília Lopes e estou aqui novamente para te provocar uma reflexão que pode acontecer a partir de uma frase, de um texto, de um livro, quem sabe, de uma música, de um filme ou até mesmo de um pensamento. E hoje o tema é Beleza e eu vou te provar que bonito é ser quem você é. Beleza, é um dos conceitos mais difíceis de refletir, ao menos em arte é, até porque é muito relativo. Gosto de lembrar dos sábios ditados populares que minha mãe acumulou durante a sua vida inteira e um deles era justamente a respeito da beleza. Dizia assim, quem feio ama, bonito lhe parece. Tirando essa parte, esse momento saudosista e focando aqui no conceito daquilo que é belo, que é bonito e o quanto isso é relativo, podemos afirmar que atribuir beleza é algo que varia de acordo tanto com a época, como com as necessidades de quem julga, de quem atribui essa beleza. Por exemplo, um assunto que é bem debatido em nosso tempo e em diversas áreas é o padrão feminino da moda, na publicidade, enfim, um modelo padronizado que atende exclusivamente a interesses comerciais e não com base na ciência e nem mesmo na saúde. Se voltarmos alguns séculos, os padrões se viam, aqueles que víamos nos quadros das pinturas renascentistas eram outros padrões, concorda? Com outros tipos de interesses, talvez, e referências que atendiam a demanda daquela época, daquele lugar, daquele espaço. Nada se preocupavam também com o que era saudável ou também humanamente adequado. Foi assim na antiga Grécia, foi assim no Egito e durante toda a história da arte e da humanidade. E assim, durante séculos, nós, simples mortais, recebemos uma carga de influências cheias de estímulos para que nos moldemos aos padrões que são estabelecidos como base, fora do que aquilo que fosse natural ou até mesmo que fosse saudável para cada um de nós. Para ajudar a refletir mais a respeito de um assunto aí tão complexo, como deixar de consultar o nosso terapeuta português mais amado? Sim, sempre ele, Fernando Pessoa. Presta atenção nesses versos e vê se encaixa com o que a gente estava falando até agora. Uma flor, acaso, tem beleza? Tem beleza, acaso, um fruto? Não. Tem cor e forma e existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe. Que eu dou as coisas em troca do agrado que me dão. Não significa nada. Então, por que digo, eu das coisas são belas? Sim, mesmo a mim, que vivo só de viver, invisíveis, vem ter comigo as mentiras dos homens. Perante as coisas. Perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ver senão o visível. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe. Presta atenção nessa parte. Concorda com isso? Não precisamos ir longe de nossos exemplos para provar que beleza é relativo. Mais que isso, é uma opinião. Um conceito próprio e muito particular. Vou citar aqui mulheres do nosso tempo, que muitas vezes são levadas a experimentar técnicas de rejuvenescimento que estão disponíveis em clínicas e, mesmo que todos à sua volta digam estão bem, não precisa disso. Muitas preferem o que as vendedoras de estética, da estética milagrosa aí oferecem. Ou as fizeram acreditar que seria o melhor para elas. Pode ser também uma referência de alguma pessoa famosa ou alguém que muitas vezes nos deixamos acreditar que são melhores que nós. Muitas referências de beleza que nos são passadas têm em si algo de preenchimento das inseguranças e angústias que acabam por suprir ou criar ilusões que em nada nos ajudam. Muito pelo contrário, acabam escondendo o verdadeiro motivo de alguns distúrbios nossos. Sejam eles alimentares ou referentes da maneira como nos vemos e também como nos colocamos no mundo. Tem muitas questões que precisam ser resolvidas na nossa mente e também na nossa cabeça, com a ajuda de especialistas adequados, claro. E se não forem resolvidas assim, não podem ser resolvidas em bisturis ou em clínicas estéticas. Dar atenção aos sentimentos que puxam sintomas de insegurança e necessidade de consumo de procedimentos estéticos é desumano e em nada colabora para um viver saudável. Fique bem claro que eu não estou aqui me posicionando contra tudo o que a indústria da estética nos oferece hoje, nada disso. Acredito até que com a evolução da tecnologia e de tudo o que temos hoje é importante existir tantas possibilidades em diversas áreas, inclusive na estética. Ter acesso a tudo o que a indústria nos oferece é uma dádiva, claro, contanto que seja uma escolha nossa. E que a pressão de terceiros ou até mesmo de querer um emprego, de querer ter um ofício, não nos tire a nossa individualidade e a nossa capacidade de discernimento e de escolha. Que a escolha seja sempre nossa. Tudo o que entendo como importante tem que estar na referência da saúde. na minha individualidade e na minha história de vida. Nada do que escolho pode ter como parâmetro o que a moda atual espera de nós ou a aceitação do grupo que eu quero pertencer ou que eu pertenço. Ou até mesmo a ambição de um determinado tipo de emprego. Estar na moda e ter estilo pode ser perfeitamente compatível com o tipo de corpo que eu tenho ou com o tipo de ofício que eu exerço. Não dá para ceder ao que a moda pede se isso me faz deixar ser quem eu sou ou me faz cometer insanidades para me adaptar a um padrão que não é o meu e que nunca vai ser. Somos singulares em nossa existência e não dá para se comparar em tudo com todo mundo, né? Ainda mais quem vive em outras realidades e tem outras vivências outros objetivos. Isso é desumano. Mas humano é ser criativo. E disso eu entendo, hein? Já comecei aqui, olha, fazendo um lettering cheio de significado para te estimular e exercitar a tua criatividade. Confere aí como que eu cheguei nesse resultado como que eu desenhei essas letras. Vem comigo! Tchau, tchau! Bonito é ser quem se é. É ser você. É o padrão que você escolhe para você. Quando nos encontramos em nós mesmos não precisamos de nenhum tipo de apoio externo e nem de referências estéticas. Estar condizente com o que somos e com o que a nossa história nos permite ser e ainda assim ser criativo para se fazer presente em qualquer tipo de situação pode ser um bom caminho para encontrar o nosso estilo próprio em qualquer época, em qualquer situação. Podemos recorrer aqui àquela velha frase que toda mãe pronuncia quando dizemos que todo mundo usa ou todo mundo tem mas você não é todo mundo. Não é assim? Então, você não é todo mundo é alguém único e pleno em tudo o que possui inclusive na beleza. Mas não é por quê? Não é por isso que a gente vai deixar de brincar de ser quem não somos. Podemos sim experimentar ser outra pessoa e até ter outras características assim como fazem os atores e as atrizes. Que tal fazer um exercício de criar personagens bem diferentes do que somos? Podemos utilizar maquiagem, acessórios e depois fotografar cada resultado ou até mesmo desenhar a base do nosso rosto ir mudando, acrescentando características que nos fazem que determinam ser quem somos e aí a gente pode ir mudando isso. Podemos também, a partir da impressão de uma foto nossa alterar ou acrescentar elementos diferentes utilizando colagem ou material de pintura. O que você acha dessa ideia? Faça uma exposição com os resultados que você mais gostou ou também coloque um do lado do outro para comparar as diferenças que conseguiu com o material que você possui. Faça esse exercício. Ele é muito bom para nos lembrar que há maneiras de experimentar ser outra pessoa de forma não definitiva e que não seja contrária ao que é saudável e possível. valorizar quem somos e nos sentir bem com as nossas escolhas é ponto de partida para o autoconhecimento tão saudável e tão urgente atualmente. Te vejo na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.